Deus rei meu Não há outro além de Ti Outra voz que me faça andar Escolho Te pertencer Grande eu sou Tua justiça e perdão Aliviam os corações Com chuvas de paz Escrita está Tua verdade sobre nós Nada nos afastará Do Teu querer Majestoso Pai O Teu trono jamais terá fim Tens tudo o que sou Toda criação pertence a Ti Vivemos para coroar o Deus Tchau, tchau, tchau Majestoso Pai Majestoso Pai O Teu trono jamais terá fim Tens tudo o que sou Toda criação pertence a Ti Toda criação pertence a Ti Tivemos para coroar o Deus Majestoso Pai Majestoso Pai Majestoso Pai O Teu trono jamais terá fim Tens tudo o que sou Tens tudo o que sou Toda criação pertence a Ti Vivemos para coroar o rei Declare isso Majestou-nos o Pai O mundo é todo o chão E a vida é o fim Tens tudo o que sou Toda a minha sou O que tens a ti Vivemos para coroar o rei Majestou-nos o Pai O teu trono jamais terá fim Tens tudo o que sou Toda a criação pertence a ti Vivemos para coroar o rei Vivemos para coroar o rei Vivemos para coroar o rei Vem... 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 Legenda por Sônia Ruberti